a paz do senhor a todos bom dia estamos iniciando mais um café da manhã com Deus hoje 21 de julho o projeto a marca da promessa inicia a leitura do livro do profeta Isaías capítulo 6 versículo 8 e a palavra diz depois disto ouvi a voz do senhor que dizia a quem enviarei disse eu eis-me aqui envia-me a mim amém e graças a Deus seus ouvidos estão fechados este é o tema do devocional desta manhã preste atenção na leitura de hoje o convite do evangelho é oferecido livremente para todos mas muitos estão preocupados demais para ouvir ou prestar atenção eles nunca permitem que o chamado de Deus se torne uma razão para decisão o resultado é que passam a vida toda insistindo que nunca ouvir o chamado algum de Deus a resposta a isso é clara Deus tem procurado chamar sua atenção mas absorvidos por uma multidão de interesses mundanos seus ouvidos estão sempre fechados mundo ao nosso redor quer nos colocar na mesma camisa de força que teria mantido Abraão em ur dos caldeus falaremos com você sobre religião é oferta aparentemente bondosa que as pessoas nos fazem hoje mas então acrescentam uma retratação só não faça da religião algo pessoal a maioria das pessoas parece ter adotado a ideia de aceitar a religião desde que esta não contenha a cruz de Cristo mas quando o senhor chama homens e são mulheres para crer que Cristo nos deu o único caminho até Deus por meio de sua morte e expiação sua fé será uma ofensa para o mundo assim foi nos dias de Abraão e é em nossos dias vamos agradecer ao senhor por mais um dia de vida amado senhor quero manter meus canais de comunicação abertos para que esteja pronto para ouvir tua voz falando comigo pai eu incluo a minha família todas as famílias todas as parentelas que estão aqui neste exato momento em concordância com seu espírito em concordância com seu espírito para que ouçam seu chamado senhor abençoa todas as famílias a minha família meus filhos e filhas abençoa pai a todos sem restrição senhor eu oro também por todos que estão nos hospitais nos leitos da morte pessoas abandonadas desabrigadas anciãos abandonados nos asilos eu oro também por todos aqueles que têm enfrentado o tempo da adversidade passando por um grande deserto senhor diga a eles que o senhor está presente assim como o senhor disse ao profeta Isaías eis-me aqui diga para esse servo essa serva eis-me aqui a presença de Jesus pai pedimos que todo o mal seja afastado que toda doença curada que seja restaurado a família as finanças a saúde em nome de Jesus eu agradeço pai por mais um dia amém e graças a Deus o o o o o o o o o